Olá pessoal Rua Uma revista Qual que é a revista? Uma mega pizza Que tem uns crianças que moram ali Próximos e tem a menina da lavanderia A poli está horrível As folhas já caíram todas Então são as folhinhas verdes Porque todos os dias praticamente se choveu Hoje eu vou chover de novo E assim Olha como está o tanto O prazer caiu Eu já escolhi o meu modelinho Vem aqui a rajada de muito frio Todo mundo me olha Assim quando o sol ponta Aí ó A gente se esconde Aí você sente que é um calorzinho Uma delícia Mas estava mais quente Mais cedo Mas só que você enrolada para sair Isso ele estava na rua Mas acontece que O meu celular Quando eu fui ver estava com 60 e pouco de bateria Eu falei Eu não vou sair sem bateria Para a rua Tem um pouco a bateria Porque eu gosto de fazer meus vídeos Para vocês verem Olha O meu coletivo também Então a gente sai De veludo Esse sandalinho Um blusinho vermelho Para o companheiro de cima Mas linda Depois eu quis casaquinha aqui Cadê o IBCE também É porque está um friozinho assim Pouca coisa Não muito Esse frio não vai embora Gente Nosso Deus Amanhã já começa o mês de maio Que o mês de abril Mais difícil para mim Porque fez 15 anos Que já sei Já abriu Que meu pai faleceu E tem 20 anos Fez 20 anos Que eu convive com os seus olhos Faz raro demais sem ver Mas é isso que sobe Pode se deixar Com todos Com as folhinhas verdes Muito bonitas Então rapidinho Você passa um dia Sem ver a rua Como você vai ver São todos As folhinhas verdes As frutinhas Eu acredito Que os passarens Comem todas Tem as frutinhas Olha Que casinha bonita Eu gosto Vou chorar com essa casinha Gente Olha que fofo Olha que ele mora Uma casinha assim Tá falando telefone Então por isso Eu não vi É que mudou Agora o peru Daiva O peru Mudou O negócio de hambúrguer Acabou Gostou desse negócio Tudo preto Comida peruana Agora temos comida peruana Que pertinho da casa Grão Olha o peito Não deixou Passar É o mesmo maior bocado Que não deixou Passar Não deixou Se o carro Estava tudo escuro Eu vou riscar a travessar Porque ainda está Eu gosto de ver A mãozinha do Do motorista Abanando Deixa eu sair na surjinha Já chegou Para vocês Foi direto Para a loja Ele é desse Ele está esquisito Não está querendo Comprar as mudas Experimenta Ninguém compensa Sem a outra Para acabar com invejosa Ele tem falado Tira medo Tira medo de cabeça Hoje é igual um Que tem mudas Bom Está passando mal Tem umas folhinhas Só no verão Não, mas eu vou pagar Ele amanhã Para nós Você falou para ela Tem um lugar Lá em Longo Trânsito Você compra mudas Variadas Muda de couve De pimenta brasileira Olha que linda Essa florada Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha que linda Serejeira Sereje abrânica Porque Aqui A família É Olha que linda Também A vermelhinha ali Que ela fica o ano todo Ela não cai sobre o meu chão O ano todo Já deu um esquentadinho Delícia, delícia Desse abrânica Desse abrânica Desse abrânica Desse abrânica Desse abrânica O que eu estou atravessando aqui Porque aqui já evito Atravessar lá em cima Tem que estar esperando o sinal Já que eu não estou com pressa para nada Vai ser feliz com o golejão Deixa eu ver o sinal Nossa, eu aderir Cafézinho 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 Zinho Zinho Eu acho que eu amagreci Porque eu estou Vou abrir a blusinha aqui para dentro Sabe? Eu amagreço embora Agora eu amagrece Sem feição fome Antigamente eu ficava com o mesmo peso Um ano, dois anos Também com o mesmo peso É problema mesmo Que a gente fica na friagem Aí eu entendi que está a 26 graus Que está bem mais quente Aí a gente estranha A temperatura cai de repente É tão bom ter amigas para a gente encontrar Tomar um cafézinho Apesar que eu não ligo Eu tomo meu cafézinho sozinha também Não estou nem aí Sou dessas Mas é bom, né? A gente vai poupar bem dia Ah, não, está lá A gente vai abrir uma loja nova ali Cada dia da semana vai ser um preço Deis dólares, um dólar Vamos entender que vocês vêm Estou falando que há bastante dias Não tem nada Não tem demais Achei das novidades Moja nova Ah, caixa misteriosa Essas caixas misteriosas Vai ter caixas misteriosas de várias coisas Legal Closing Cerrada para retomar Ah, tá Vê o que é de espanhol Espanhol e inglês Friday Ah, não sei se eu perco Ah, vai ser com pacaxa misteriosa Depende do dia Legal Vamos ver se é chique, hein, gente É chique, no salão Bombar isso aqui, hein Você compra a caixa misteriosa Aí tem produtos da Apple, da Amazon, da Ságio, do Bixubai, do Costco, do Walmart, do algum tipo Será que vem, hein? Já comprou a caixa misteriosa Eu falei que não comprei isso Na massa, eu pago 100 dólares Eu tenho três objetinhos lá em semifricantes Nós deletemos Rato de sorvete Desligar que aqui começou uma música excedente, vejo, chá Precisa